Demorei, mas cheguei, eu já tava ligada aqui, mas aí eu não sei o que aconteceu Legal, bacana Flávia, bacana falar com você, eu sou o Junimba, tô aqui com a Adri, eu Alain Almeida Tudo bem? Compartilhando o nosso amor pelo ciclismo lá no humilde blog site Tem que continuar né, porque nosso esporte precisa continuar crescendo 39 anos, uma das grandes ciclistas da história do ciclismo olímpico brasileiro Principalmente ciclismo feminino, se é que a gente pode dizer que existe ciclismo feminino no Brasil Competiu no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 2013 em Florença No Mundial de 2014 em Ponferrada, na Espanha E no de 19 em Yorkshire, na Inglaterra, quando eu falei com você pela primeira vez Participou também da Rio 2016, onde você fez o sétimo lugar Ficou ali no top 10, sendo a melhor marca da história do ciclismo olímpico de estrada Flávia também foi campeã brasileira de estrada em 2018 Conquistou camisa de montanha do Giro Rosa em 2015 Do Feminino Internacional de Ardexé em 2016 Mora nos Estados Unidos, vem se dedicando às provas de Gravel agora A gente tá aqui pra falar com você Eu queria começar perguntando você ser homônima da Flávia Oliveira Jornalista de Economia do Globo, é bom ou ruim? Ou você já tá pensando em começar a ensinar Flávia Paparela? Eu não sei, tem tanta Flávia Oliveira que até... Gente, tem uma modelo da Vitória Secrets, né? Aí você olha pra aquilo lá e você olha pra isso aqui Tipo, não dá, né? Vou ter que ir de Paparela porque fica melhor Que me deu não ter começado como criança Eu comecei com 27 anos de idade no ciclismo Nossa, não dá pra você colocar em palavra Pra mim, a maior... A lembrança maior que eu tenho foi minha primeira vitória Na Europa Que foi o Tour da Polônia Eu ganhei a crono escalada contra a Jolanda Neff E fiquei segunda na geral Então aquilo lá pra mim me marcou muito Porque foi minha primeira... Tipo, eu ganhei a camisa de montanha antes Mas assim, não foi um pódio Então quando eu consegui ter a capacidade de me colocar num pódio Numa crono escalada Então, assim, foi... Nossa, me senti realizada como atleta, né? É claro que isso foi antes das Olimpíadas Não tem como você comparar duas coisas, né? Porque as Olimpíadas só acontecem de quatro em quatro anos É uma dinâmica totalmente diferente Mas também tenho muito orgulho daquele resultado Eu sei que não foi pódio Mas pra mim foi como se eu tivesse... Não pódio ali, né? O Giro de Itália também é especial O Giro Rosa, né? Mas só que foi a corrida que me deixou mais amargada No sentido da diferença, né? Depois de conquistar essa camisa de montanha A gente ganha 350 euros Enquanto os homens ganham 1.500 Não sei, muito mais, né? Deve ser... Ela vai se sentir muito ofendida com essa coisa Porque, assim... São dez dias de corrida E você vai oferecer 350 euros depois daquilo tudo Tipo, caramba... A gente precisa pedir melhor pra gente, sabe? A gente tem que exigir mais... Mais respeito Mais igualdade E eu acho que é isso que o Galval vem apresentando pras mulheres, entendeu? Eu respeito atleta como a Ana Van der Breggen Que tem a capacidade de dizer Olha, não tô no meu nível Manda outra pessoa Porque eu não vou só ir pra botar o número na minha camisa Claro que todo mundo quer competir naquele nível Mas se você não tá naquele nível lá Então, assim... Tipo, se eu não vou pra brigar Então, tipo... Tipo, eu vou sair fora, sabe? Acho que minha pergunta... Eu vou voltar um pouquinho a falar das Olimpíadas do Rio, Flávia Porque acho que teve muita visibilidade Acho que tem muita curiosidade Perguntar qual foi a sua estratégia pra aquela prova E também, se você não se incomodar em falar Que é uma curiosidade Acho que todo mundo tem Os números que você fez ali na vista chinesa Em watts por quilo Não, foi um recorde pessoal Foi, com certeza Foram 250 watts por 20 minutos Eu tava quase, tipo... 6.6 watts por quilo E aquilo lá eu não tinha como tirar mais nada de mim Tudo da corrida foi em função de salvar ao máximo E aí eu volto pra estratégia da prova Porque eu conheci o percurso bem Eu já tinha conversado com o meu treinador Que na época também tava treinando a Megan Garnier Americana Que ia ser a protegida pra aquela corrida Só que quando eu me vi na roda da Megan E ela tava abrindo Ela não tava conseguindo segurar o passo na vista chinesa Eu saltei Só que ele... As holandesas estavam andando de um jeito Que, assim... Surpreendeu todo mundo Até a Mara Ebert ficou surpreendida Porque a melhor escaladora do mundo Foi deixada pra trás pela Annemiek Van Ruyten Né? Exatamente Todo mundo ficou assim Né? Porque eu vi... Eu vi a cara da Juliana agora Só que como a onda tem muitas atletas Aliens, né? Vamos colocar assim Elas são alienígenas São cenários diferentes Elas mais ou menos brigam entre elas E também tem que trabalhar entre elas, né? Ali é complicado Porque é muito cozinheiro na cozinha A minha estratégia era sobreviver Só que pra você andar bem numa corrida como as Olimpíadas Que é a corrida de um dia Você tem que correr a corrida de um dia Você tem que aprender a correr Corrida de um dia Tipo, não tem amanhã, sabe? Você tem que dar tudo ali naquele dia Não é amanhã que todo mundo tá cansado Eu vou andar melhor Não Tem que ser tudo Tudo ali naquela hora Então a mentalidade é diferente Uma intensidade diferente, né? Você trabalha... Nossa A dinâmica é totalmente diferente O risco é maior As pessoas arriscam muito mais A Annemiek arriscou demais Caiu, se machucou Eu já tinha calculado com o meu treinador Que uma fuga de uma ou duas Não ia chegar sozinha até o final Porque é muita estrada plana Com vento A não ser que você tenha alguém da sua equipe Blocando atrás Como seria o caso Das holandeses Se a Annemiek não tivesse caído Porque aí aquela fuga poderia ficar Tipo, a Annemiek e a Mara Com certeza a Annemiek ia bater a Mara De qualquer jeito Duas Ali seria o quê? A Van der Breggen seria A que tava neutralizando a fuga Como a gente viu Só que quando elas passaram a Annemiek Que tava já caída ali Mudou a dinâmica toda Aí elas começaram a trabalhar entre elas A gente conseguia ver elas assim No Jardim Botânico, sabe? E a gente tentou, tentou Só que quando quatro Não, três A Elisa Longo-Borguini A Emma Johansson E a Anna Van der Breggen decidiram trabalhar junto Ai, não deu Não deu pra pegar Não deu Aquele trem foi bala A minha intenção foi essa De não tentar ter ido com as melhores Porque também eu A Ashley Mooman Ela tentou ir E ela brecou A gente passou por ela Então, assim Você tem que Você tem que correr a sua corrida também, né? Você pode querer ir junto Querer eu queria Mas eu não tinha como Não, mas Mas você faz o que você pode, né? Foi uma prova e tanto, né? Vamos botar a verdade Que pra mim Assim, vendo todos os outros percursos olímpicos Foi uma prova muito completa Teve plano Teve paralelipípeda Teve subida belga Teve descida técnica Teve subida longa Cara, vento Mas, irmão, teve tudo Acho que nem que você queira esquecer É Eu sempre brinco Que quando a corrida é muito dura Você tem amnésia Você acaba esquecendo Você não quer lembrar da dor Assim, você vai consciente Que o negócio vai doer Mas não sabia que ia doer tanto assim Nossa Sério A gente tem medo De falhar Se você vai com medo De não ser Ah, eu não fui a melhor Tipo, você vai falhar Tipo, entra sabendo Que isso vai acontecer Só que você não pode deixar esse medo Te impedir De, né De tentar o seu melhor Quando você tem 100% Dá o seu 100% Tem dias que você tem Sei lá, 80% Dá o 100% do seu 80% Você não pode ir Com a expectativa Ah, que isso é muito difícil Que isso é muito duro Pô, vai com um ar de curiosidade Como que eu posso Me melhorar nisso daqui? Vamos ver o que eu posso fazer? Você pode ser o seu maior Amigo Ou inimigo Você tem que mudar O seu mindset A sua mentalidade Por mais que tudo Possa estar dando errado Que você não Esteja se sentindo bem Tipo, cara Hoje não deu Mas eu dei Eu entreguei o que eu tive Pra frente Não deixar aquilo te derrotar Porque todo mundo Começa de algum lugar Você não começa do topo É um passo de cada vez É um pedal de cada vez Então, assim Você tem que acreditar No seu processo Não ficar olhando Muito pro lado Porque não adianta Você se comparar Toda a vida com alguém Às vezes O meu Melhor Como nas Olimpíadas Não foi o que Não foi primeiro lugar Mas foi sétimo E pra mim Eu tô tão satisfeita Como se eu tivesse subido Não pode Eu acho que é a humildade De saber que você Vai falhar Mas você tem que ter A força de vontade De se levantar E continuar Lutando pelo aquilo Que você quer Se a passada belga Ou passada holandesa Vai ser de 6 watts Por quilo Naquela subida Pra eu poder Segurar o passo Daquelas meninas Como é que eu chego até lá E você vai trabalhando Ao contrário Não adianta você Querer já Fazer 6 watts Por quilo Tá Vai ser difícil Tá bom Mas quem é que não gosta Do desafio Só que você tem que Focar no seu processo E continuar Entendeu Falhar Você não pode Deixar aquilo Te impedir De continuar crescendo Porque falhar Todo mundo vai falhar Eu acho que é parte da vida Não adianta A gente querer Ser mais do que A gente pode ser Nesse momento Porque se você Na tua cabeça Tá sempre sendo negativo Ah eu não consigo Eu não sou boa Eu não sou isso Eu não sou aquilo Ah eu não sei andar no plano Eu não sei andar de contra-relógio Cara Você já tá se derrotando Então assim Por que que você Ah vou ver o que eu posso fazer Vamos ver se eu Sabe Tipo Você ter um olhar Mais curioso Do que De derrotado Atualmente a gente vê Que as mulheres Estão cada vez mais pedalando Tanto Nível Amadoras Mas também No profissional Então eu queria saber Como que você vê Esse momento E também comparar Com quando você começou A pedalar E também acho que Outra pergunta também Que cabe aí É quando que Caiu a ficha em você Puxa Eu quero fazer isso Na minha vida Eu quero ser Uma ciclista profissional Eu acho que Eu acho muito legal Do nível estar mudando Veio também De Não só de Eu acho que começou Tipo Com a Orca Greenhead Que foi Uma das Eu acho que eu vou botar Vou falar isso Porque pra mim Elas foram Os pioneiros Dessa Desse movimento Porque É muito difícil Pro atleta Australiano Como pro Brasileiro Ou Sul-americano De estar na Europa Sem ter o apoio Sem ter uma base Eu acho que Essa é a dificuldade Maior que a gente Encontra Mas aí Depois veio A Track French De Jua Movie Star Canyon A Lota Sudau Sempre foi uma Que Eles tem duas equipes Mas eles tratam As duas equipes Muito diferentes Mas é assim Que funciona ali Eu não gosto Eu não aprovo Porque tudo Feminino É menos Elas não ganham É tudo Eles tem A faixa Pra frente Parece maravilhoso Mas assim Por trás De bastidores Elas não ganham O mesmo equipamento Eles não tem O mesmo tratamento São equipes Sisters Mas não são A mesma coisa Tchau Tchau